Olha aí, Bibi, esse bichinho aí pra tu aí, é meu vizinho aqui, onde eu moro aqui, ó. Repara se o rapazinho não é cantadorzinho aí, dá pra tu um desse aí, ó. Aqui tem todo o documento, viu? É igual a carro, tô todo emplacadinho, todo na medida aí, ó. Olha só aí, ó. O rapaz aqui é igual a tu, Bibi, gosta de passar ali também, viu? Dá pra palo dos ferros, ele. Escuta só aí, o bichinho vai cantar já. Olha.